Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. O Corinthians empatou com o Flamengo o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e só empatou o jogo por conta de um erro absurdo da arbitragem, um erro absurdo do VAR, que não chamou o árbitro pra ver o lance, não deu um pênalti claro para o Corinthians e o jogo acabou empatado em 0x0. Agora o Coringão já tá pensando no próximo jogo contra o Flamengo, que será na próxima quarta-feira no Maracanã, valendo o título da Copa do Brasil, fiel torcedor. E o nosso técnico Vitor Pereira pode fazer uma mudança importante no time titular do Corinthians. Muitos torcedores do Corinthians estão reclamando muito de um jogador em especial e esse jogador é o Duqueiroz. E com isso, fiel torcedor, o nosso técnico Vitor Pereira também tá prestando atenção nesses detalhes e pode fazer uma alteração importante, tirar o Duqueiroz do time titular e colocar o volante Maicon. Fala aí, fiel torcedor, o que você acha dessa possível alteração do nosso técnico Vitor Pereira? Você, se fosse o Vitor Pereira, trocaria o Duqueiroz pelo Maicon no time titular do Corinthians? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians, que tem novidade do Coringão todos os dias pra fiel torcida. Tamo junto, fiel! Vai, Corinthians! Ser corinthiano é bom, Betão? Demais!